Então, esse jogo é dividido por heróis E a tropa Então os heróis É o Gabe, o Sidburn A Mikaela Então provavelmente eles vêm já da campanha Do Gears, porque eu não conheço o Gears E aí os demais são personagens genéricos Então o jogo vai Bloqueando alguns heróis Justamente pra forçar você a usar Os demais personagens Lá na sua tropa Prova de fogo Se vamos enfrentar o Kong Precisamos de armas e armaduras melhores Peguem os equipamentos E cuidado com as bombas dos Demacists Então, o Rio perguntou aqui Se tem como perder os personagens Sim, os personagens vão morrer Mas os heróis não Os heróis, se eles morrerem É game over Mas os personagens genéricos Aqui como por exemplo esse Thomas E a Marcela Se morrer já era Bom, colete 5 ou mais caixas Esse é o objetivo Dessa missão Então vamos fazer o seguinte Tem uma caixa aqui Caramba, tem duas Pra cá Depois tem que Nossa, mano Tá difícil aqui, hein Complicado Tá, primeira coisa que eu vou fazer Corre e já pega uma Uma já foi Continuem assim A diversão só começou Tá quieto, mano Compreendido Batedor aqui Beleza Se prepara, temos companhia Ah, entendi O jogo Olha, olha lá O jogo vai forçar você A avançar É, aí não dá pra avançar tanto Conseguiu Deixa eu já jogar uma granada lá Ó, já levo Três Aqui fácil Granada de fragmentação Alvo eliminado Tá Vou montar A minha Vigia Minha patrulha Eu cuido dessa área Entendi Boa Boa, boa Tyrone Qual a habilidade é essa? Tira o explosivo Dispara Ele explode E causa 300 de dano Legal Manda ver Eu tô pronto Mina de proximidade Isso é bom Vou jogar bem aqui no centro Por que que eu tô usando as granadas agora? Pra já gastar o cooldown Entendeu? Porque A granada é ilimitada Então E tem um cooldown pra usar Então é bom já usar E Ficar segurando Não vale a pena Olha lá Que ótimo Nossa Tá no limite aqui Cuidado A área de explosão Não vai diminuir Aham É melhor ficar na cobertura Tira o explosivo 75% Vamos ver E Finaliza Boa Boa, boa Esse véio é maluco Tira o enfurecido 60% Vamos arriscar Vai Boa, garoto Aproveita Recarrega Isso aqui não tem nada pra fazer Camuflagem Também não tem nada pra fazer Dois pontos de ação Será que Não Vamos avançar com o time completo Atenção Grupos em ação Sem vacilar Aposto Em deslocamento Beleza Mais uma caixa E a gente pode ir pra um lugar menos Explosivo Vou executar esse cara logo Depois eu saio daqui Bora Eliminado Pode deixar Sim Vamos com o time completo Não vamos dispersar não Grupos na área Mais deles Mostrem o que sabem Pessoal Temos o que fazer valer Tá Deixa eu ver A próxima Tá aqui na frente E tem Mais duas aqui É, mas aí eu não vou conseguir pegar essa daqui Enquanto da zona de explosão É, não vai ter jeito Bom, ele Ó, eu gastei a granada Tenho três turnos ainda É, não vai dar muito certo Vamos ficar de patrulha aqui Bom, a Marcela O que dá pra ela fazer? É, eu vou usar a habilidade dela de correr Positivo E aí eu Me movo pra cá E Vigia a posto Beleza É Pronto Não, quer saber? Vou usar a granada dele Ah, não vou gastar agora não Besteira Já comigo Eles estão se movimentando Hum, sniper Nossa, ferrou Quando fica essa linha vermelha É porque ele Qualquer movimentação dele Ele vai levar um tiro Então Vamos fazer o seguinte Aposto Sim 49% É pouco, hein 70% E não mata Mas eu tenho três pontos de ação E um eu tenho que usar pra fugir É, agora é a hora da granada Ele tá caído Então não tem porquê Compreendido Tá, tá Porra, você tá de sacanagem Vamos pegar você na porrada, vai Não dá? Não dá? Não dá? Sem contato Estou a caminho Boa É, faz execução logo Descanse em partes Ok Só mais um Acaba com ele Área de matança definida Completamente carregado Peso pesado aqui Vou recarregar todo mundo E a gente já encerra aqui Cuidado Aí vem eles Pode mandar mais É, agora é a hora da granada Ah, merda Perdemos uma Peguem os equipamentos Antes dos grupos É, não dá pra pegar Todas as caixas Tá louco Tava longe ali Ah Esse véio é doido Vamos lá Vai Não chega Pior que eu vou ter que subir Eu vou ter que Ou dá pra vir por baixo Aqui O meu medo O meu medo é Ir por baixo E demorar muito tempo Isso aqui explodir Porque a É, vai acontecer isso Não adianta Eu tô ouvindo Tá, Marcelo Faz o seguinte Nossa Ela vai levar em cheio Então Você vai ter que correr pra cá Positivo Tentar jogar Uma granada Aqui Caramba Difícil aqui pegar Tá, menos um Vai Vai explodir Um grupo morto É, Tyrone Você vai ter que Deixa eu ver Conseguiu Preparando um perímetro Um gerne Pra Pra Adiós Assim Gras Marcha Lançando granada de fragmentação. Peso pesado em prontidão. Sem problema. Atirando granada de fragmentação. Volta para o seu buraco. Vamos lá. Vem a bagunça. Tudo bem, tudo bem. Está tranquilo. Eu preciso acertar esse cara aqui em cima. Ninguém tem ângulo, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Aguardando ordens. Ó caminho. Boa. A B.A.S. eliminada. Que tal isso? Eliminado. Assumindo posição. Já temos o mínimo. Se quiserem me impressionar, peguem o resto. Do contrário, vão para a evacuação. Ô, vamos para a evacuação. Chega. Chega. Vai lá. Usar habilidade de cura no Cid. Vamos embora. Em movimento. Vai lá. Até que foi tranquila essa missão. Vamos em movimento. Fala, Matheus. O mago das edições. Se os groups zoarem em outra caixa, estamos fodidos. É, eu não vou conseguir chegar na evacuação, porra. Atenção, o ponto de evacuação está perto. Ordens. Pode deixar. Nossa, em cima. Já estava na hora, porra. Vamos embora. Tá, tá. Vai lá. Compreendido. Ok. Bom trabalho. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Carreguem os equipamentos e pé na tábua. E aí ... E aí Legenda por Sônia Ruberti